Quero que seja dando pra mim ver. Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Primeiro de tudo, eu vou explicar pra vocês por que que eu tô tão sumida, tá? Antes da gente ir pro nosso vídeo, que eu sei que vocês estão empolgados, eu tô prometendo essa bonita aqui, a resenha dela não é de hoje, mas eu preciso primeiro explicar pra vocês o que que tá rolando. Bom, gente, primeiro, eu estou sem celular. Este celular, gente, é emprestado de uma amiga minha, então se a câmera estiver ruim, ó, é o que a gente tem, a gente aceita. Pelo menos eu não tô deixando vocês sem conteúdo, hein? Já são 15 dias, 18, mais ou menos, sem postar nada. Sim, gente, meu celular deu problema, e sim, vou trazer vídeo falando sobre isso, mas é pro próximo, porque vamos falar de coisa boa primeiro, depois eu falo de coisa que passa raiva com vocês, mas sim, vocês vão ficar chocados no que aconteceu comigo e com o meu iPhone 13 Pro, que é novo, tá? Fiquei muito pistola, mas depois eu conto isso pra vocês. E, então, eu tô sem celular, tô sem Instagram, então, gente, tá o ó. Bom, mas eu criei uma nova conta, tá aparecendo aqui na tela, você me siga, por favor, pra me ajudar, por favor, é o que eu te peço, tá? Porque, assim, estou necessitada. E, gente, então, hoje o vídeo é falando sobre essa belezinha aqui, que eu comprei tem mais ou menos dois meses, sim, né? Tem um tempo que eu já comprei, mas eu não conseguia gravar pra vocês, porque minhas aulas voltaram, tive semana de prova, e logo após a semana de prova, eu fiquei sem celular. Então, não tive como gravar pra vocês, mas já tô testando ela dois meses e já tenho muitas coisas pra falar pra vocês. Então, é isso, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com o seu amigo, obrigada pelos 3K, vocês são maravilhosos, mesmo nesse tempo que eu fiquei parada, vocês me ajudaram muito. Então, muito, muito obrigada e bora pra resenha, que é o que importa. Bom, gente, essa é a caneta, ó, a pontinha dela é assim, ela é tipo um metalzinho, tá vendo? E eu tinha muito medo de comprar ela, porque eu achava que ela iria arranhar a tela do meu tablet. O meu tablet, pra quem que tá chegando aqui e ainda não entende sobre o assunto, esse é o tablet A7, e tem um milhão de vídeos dele no canal, tô deixando aqui na playlist aqui em cima. Esse tablet é maravilhoso. Então, eu tinha muito medo de arranhar, só que, se vocês pararem pra analisar, eu coloquei uma película nele. Então, aí, eu me dei o coragem de comprar essa caneta, porque todo mundo falava que era melhor do que a outra. Então, é isso que a gente vai ver aqui e tal. Ela, você aperta o botãozinho pra você ligar, ó, bem fácil. E aqui, ó, é de imã. Ela é de imã pra você colocar pra carregar. Tá vendo? Ela é de imã, automaticamente ela encaixa de novo. E você não precisa ter preocupação. Não cai. Essa minha case aqui, já tem vídeo dessa case aqui também, ela é magnética. Então, ó, 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 volta direitinho. É perfeito. Então, aqui, gente, tá as duas canetas. Ó, vocês podem ver que, tipo assim, em relação a tamanho, é essa aqui, que é a de pontinha, ela é maior, né? Essa aqui é mais compacta. Essa é um pouquinho mais robusta do que essa. Lembrando que isso aqui não é a caneta, tá? Isso aqui é uma capinha que eu comprei pra ela. E vou comprar pra essa também. Mas, enfim. Aqui, você aperta aqui em cima e a ponta é de silicone. Aqui, você aperta do lado e a pontinha é de metal. Muita gente me pergunta, Ana, é Bluetooth essas canetas? Não, gente. Essas canetas, elas, você liga elas, elas têm que estar carregadas. E aí, automaticamente, elas já funcionam. Então, se você comprou essa caneta e ela não funcionou, dá uma olhada nas configurações. Tem esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima pra vocês, que eu falo exatamente das diferenças da caneta. Muita gente, gente, mas é muita gente que me pergunta nos comentários, Ana, eu tenho iPad, qual que funciona? Ana, eu tenho estábulo, qual que funciona? Gente, pra vocês terem essas, tirarem essas dúvidas, vocês perguntem pro vendedor. Por quê? Talvez tenha alguma caneta que eu não tenha conhecimento, mas que funciona pro seu tablet, pro seu iPad, pro aparelho que você tem. Então, sempre procura o vendedor, manda mensagem, eles respondem super rápido. E também dá uma olhadinha na descrição do produto, que geralmente, 100% das vezes, sempre tá lá escrito pra qual tablet serve, pra qual não serve, tá? Então, vamos lá. Lembrando, essas dúvidas aqui, elas servem pra qualquer aparelho. Qualquer aparelho. Ah, funciona no S6? Funciona. Uma amiga minha que faz espanhol comigo, ela ficou apaixonada nessas canetas que eu levei pra faculdade, que sim, eu estou levando pra faculdade pra estudar, e eu vou trazer vídeo pra vocês, porque eu tô sem celular no momento, mas eu vou trazer pra vocês o quanto que eu tô usando o tablet e a caneta na faculdade. Então, tipo assim, eu tô usando muito mais do que caderno. Na verdade, eu não tô nem levando caderno. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô usando também. Mas, ela ficou encantada nessa caneta. Eu tinha levado essa aqui no dia. E ela amou, tipo, ela gostou muito de ser muito confortável pra escrever. E sim, essa tem essa parte mais... Mais achatada, que é bom pra você segurar. E com essa capinha de silicone, a gente não tem erro, sabe? Tipo assim, pra escrita, essa é maravilhosa. Só que essa também é muito boa. Eu vou mostrar pra vocês os traços aqui, mas eu já adianto. Essa caneta aqui, ela é muito boa. E o traço dela, eu achei um pouquinho mais firme que o dessa daqui. Só que eu uso as duas. Quando essa descarrega, eu uso essa. Quando essa descarrega, eu uso essa. A diferença de preço das duas é bem alta. Assim, alta, mas nem tanto, né? É metade do preço. Essa é 50, essa é 100. Ponto. Ah, né, claro. Qual que você acha que vale mais a pena? Eu acho que é essa aqui. Porque com a película, tá? Tem que ter película. Porque eu acho que isso daqui com certeza arranharia meu tablet fácil. Olhando aqui visualmente, não tem nenhum arranhado. Porém, eu não confiaria tanto. Então, eu sempre colocaria uma película aqui nela. É, no meu tablet. Pra poder usar com ela. E essa daqui, ela é bem sofisticada, sabe? Ela é muito elegante. Ela é muito bonita. Então, enfim. as duas tem praticamente as mesmas funções. Eu gostei mais dessa aqui. Acho que por essa pontinha de metal ser um pouquinho mais curtinha, eu acho que eu consigo ter mais flexibilidade pra desenhar. Mas, essa aqui também não é muito boa. Mas, muita gente tem problema com essa. Muita gente tem. Eu dei muita sorte, porque eu fico vendo a galera comentando que às vezes o traço falha, que não fica bacana. Essa minha, eu nunca tive problema nenhum. E aí, eu acho importante salientar uma coisa. Essa eu não comprei pela Gujo Duque da Shopee. Eu comprei pela Gujo Duque do AliExpress há muito, muito tempo atrás. Então, pode ter mudado o lote, a fórmula, o jeito de ser feita. Então, isso pode ter alterado. Mas, essa é a terceira geração do AliExpress. Se eu achar o link dessa, que eu comprei ainda, eu vou deixar aqui na bio. Se eu não deixar esse link, é porque eu não encontrei. Aí, tô deixando das outras que tem agora. Tá? E essa daqui, essa é recente. Essa eu comprei pela Shopee mesmo, custou 50 reais. Essa é clássica, básica, que vários lugares têm, mas eu comprei as duas na loja oficial da Gujo Duque. É importante eu sempre falar isso com vocês, porque eu não compro de outras lojas, gente, porque eles danificam, alteram o produto e não é a mesma coisa. Então, às vezes, você pode comprar achando que tá comprando da marca e não tá. Então, sempre compre na loja oficial, tá? Porque aí dá pra você reclamar se tem 30 dias pra você poder trocar o produto e tudo mais. Então, é isso. As duas são maravilhosas. Vou só mostrar pra vocês aqui como que é os traços e a fluidez das canelas. Então, vamos lá. Eu vou testar com vocês cada uma. Eu vou testar primeiro essa, tá? Já liguei ela. e vou anotar qualquer coisa aqui nesse documento, tá bom? Só pra vocês terem uma noção. Então, eu anotei um olá. Vocês viram que não deu falha, não deu nada. Ó. Tá tranquilo, certo? Beleza. Amo essa caneta, gente. Uso ela demais da conta. Então, não tem falha no traço, não tem nada. O que muita gente chega falando, ó, pra mim tá normal. Eu amo essa caneta demais. E os links estão aqui, a playlist de vídeo dela tá aqui também. E claro, gente, eu vou trazer mais vídeos com essa caneta. Hoje é só um teste pra vocês verem o quanto que ela é legal. Já liguei ela aqui. E ó, vamos lá. Ó. o olá dela. Coração, coração, coração. Escrita, escrita. Por exemplo, ó, vamos colocar aqui. Marca texto. Tá vendo? Ó. Eu gosto muito dessa caneta, gente. Ela é muito boa. Vou colocar aqui outra coisa. Gente, eu acho ela maravilhosa, sério. As duas são muito boas, vocês podem ver que não teve nenhum problema. Mas tem gente que tem mais dificuldade de adaptar com essa. Então, essa daqui é um ótimo custo-benefício, facíssimo de adaptar com ela e o preço muito bom, né? O preço muito justo. Então, gente, só pra finalizar. Eu super apoio as duas, mas essa aqui é uma caneta que, pelo que eu entendi, que pela maioria dos comentários da galera, é uma caneta que não tem erro. É uma caneta boa que vai funcionar em qualquer, praticamente qualquer aparelho, tá? Pelo que eu vi, é a que mais alcança todos os aparelhos, iPad, Samsung, outras marcas. Então, se você tem tablet de marcas que não são, tipo, muitos usuais, essa aqui com certeza vai te atender muito bem. Porque é só você ativar aqui e pronto, já tá pronta pra você escrever. E ela é muito bom, o traço é muito bom, o preço é muito bom. Os links estão todos aqui, tá? Eu vou deixar dessa daqui também, só que só se eu encontrar da original. Se eu não encontrar, eu vou deixar descritinho tudo aqui na bio, só vocês olharem. Mas, gente, mais uma vez, essa caneta é maravilhosa, eu amo ela, tem um milhão de vídeos dela aqui. Eu uso ela demais na faculdade. As duas eu uso na faculdade, mas eu uso mais essa. Essa daqui eu uso mais em casa, deixo ela mais em casa, porque como ela não tá com capinha de proteção, eu tenho medo de cair, quebrar. Então, eu tô usando ela na faculdade e todos os resumos que eu tô fazendo é tudo com ela. E, gente, é sério, fazer resumo com caneta tem que ser boa e as duas são, tá? Então, podem confiar de olhos fechados, podem comprar, vocês não vão se decepcionar. Essa questão aqui, tem muita gente que não se adapta com ela, mas tô trazendo essa, caso vocês tenham aí, pra vocês terem uma segunda opção. Então, deixa aqui quais vídeos você quer que eu faça com essa caneta aqui pra gente testar ela em todos os aspectos possíveis. Fiquem tranquilos que vou tentar aparecer mais, mesmo com essa dificuldade de celular. Tenham paciência comigo nesse momento, gente, porque não tá fácil, juro. Então, mas é isso. E aí, qualquer coisa, gente, vocês só comentarem aqui pra mim, tiver alguma dúvida, quer que eu faça mais alguma coisa com elas, com as duas, quer que eu faça um teste com as duas, outros tipos de teste, fala aqui pra mim que eu trago tudo pra vocês. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Prometo não demorar. E aí, Abertura